salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo tudo aí galera o novo método de você está obtendo o traje do paramétrico galera é exatamente isso top para quem não pegou no método né que eu postei um tempinho atrás aí galera que era até um esqueminha até um pouquinho complicado né que tinha que entrar numa missão lá no complexo uma missão de golpe lá do painel tá bom galera enfim agora tem esse método bacana só que infelizmente só vai funcionar para a plataforma do ps4 tá bom galera a galera do xbox one é infelizmente o serviço é o mod o serviço é modificado né e não temos um serviço para o console do xbox one tá bom mas para quem quiser obter esse traje do paramétrico tem um método ainda funcionando e funciona para a plataforma do xbox no final desse vídeo eu vou deixar o link lá clica lá e adquire o seu tá bom só que o ps4 agora tá bem fácil tá muito fácil eu vou ensinar para vocês o tutorial completo tá o glitch galera funciona como é um serviço tá que tá aí na descrição tá na descrição primeiro link da descrição você vai lá e adiciona na sua acesso ao clube beleza simples assim depois galera a gente vai vir para assim que adicionou você fecha o seu jogo né ou se você já tiver com o jogo fechado é só iniciar você vai vir gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar não não perdão galera adicionado aos favoritos né que é um serviço que você adicionou tá bom e vai vir última equipe de sobrevivência e tá aqui galera ó paramédico rusk tá bom rusk é o criador do serviço tá o criador desse método aqui beleza tá aí na descrição também beleza e a gente vai começar iniciar tá bom e eu já vou convidar aqui os meus parceiros que tá me ajudando porque o serviço galera inicia no mínimo de quatro e no máximo de quatro então vai ter que ter quatro amigos aí para tá jogando né o serviço com vocês beleza então contou com o artes e o gordinho aqui depois nós vai ver se entra um jogador aleatório aí que como tá de manhã ainda não tem o pessoal acordado e tal então tá faltando aqui mas eu vou chamar aleatoriamente já vou pedir para o artes e o gordinho entrar aqui já tá muito obrigado aos dois aí por tá ajudando aí a tá trazendo esse vídeo para vocês beleza frisando galera que é o seguinte é os quatro que entrar no serviço vai sair com traje de uma vez tá não tem essa que é o host quem não tem essa tá os quatro vai tá é entrando é entrando no serviço e saindo com um traje do paramédico do serviço tá bom chegou o convite para vocês aí deu certo aí como é que é tá mandei de novo aí beleza galera então eu vou dar eu vou dar uma cortada aqui no vídeo aqui porque eu vou convidar aleatoriamente aí que ainda tá faltando um tá bom e assim que completar aqui eu já inicio a missão beleza beleza pessoal então né de um corte no vídeo aqui já completei aqui tava faltando um chamei aleatoriamente aí entrou um brother pra ajudar beleza galera é o seguinte se você não achar ninguém aí tenta entrar no serviço e chamar aleatório para ver se entra alguém para te ajudar aí tenta chamar os amigos falou mano cola aí pô vamos fazer um um glitterzinho de pegar o paramédico e tal para vocês podem iniciar porque tem que ser só com quatro pessoas tá bom galera o máximo de quatro mínimo de quatro tá então pessoal aqui é o seguinte serviço moda de do nada vamos ficar com roupa do para melhor do paramédico olha lá do nada tá serviço é top para tirar o traje daqui todos 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 só vai fazer o que menino de interação estilo acessório coloca um óculos né da setinha para direita no óculos ó coloquei agora eu vou tirar tirei pronto galera só isso agora sai do serviço e pronto acabou é só levantar o celular colocar na opção ali do meio clica com quadrado confirma com x e sai do serviço e pronto tá bom galera já vai aparecer na seção com traje do paramédico beleza e olha aí galera chegou na sessão já vem com o traje deu alguma coisa de errado sobe lá e faz aquele mesmo processo que eu ensinei tá bom galera então o método é muito tranquilo muito top tá muito top mesmo beleza não tem dificuldade infelizmente para galera do xbox não não tem como tá não tem o serviço e eu não tenho a mínima ideia de como a gente vai tá fazendo o serviço para o xbox tá bom então vamos lá vamos salvar esse traje ali galera chegando aqui ó tá bom simplesmente a gente vai salvar o traje tá tranquilão vai ficar salvo vem aqui na tendente escolhe um slot vazio ou cheio aí vocês que sabem aí é só salvar o traje e já era galera acabou aí se você quiser subir lá o galera no serviço em uma outra posição outro amigo vira roste né aí você entra em ter em terceiro em quarta posição tá bom e vai aparecer outras cores de vídeo para médico também tá bom galera é bem de boa tá então não tem segredo deixa aquele like para dar aquela fortalecida mostra no canal de verdade compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais no grupo do whatsapp se você não for inscrito do canal se inscreve aí e ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum bug truque dica glitch tudo de GTA 5 online para vocês beleza galera é isso aí tá muito obrigado mesmo por ter assistido esse tempo esse vídeo até aqui um grande grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto